Então pessoal, eu, Rainer Silva, aqui embaixo dessa câmera, como vocês já assistem nos vídeos do YouTube, eu gosto de passar as coisas simplificado, rápido e básico para vocês aprenderem, certo? Vou estar passando aqui para vocês agora, da forma que eu faço, é da forma que vocês vão fazer, sem ladainha, sem balela, como funciona a sua extratora, o que você deve fazer com ela, é dica para não danificar a sua extratora e diluição do produto nesse primeiro vídeo, depois a gente vai passar para a aplicação do produto e escovação nesse estofado que está extremamente sujo, como vocês podem ver, ok? Sua extratora funciona da seguinte forma, basicamente a maioria das extratoras, ela tem um botão de aspiração e um da bomba de água, certo? Aqui dentro, como vocês podem ver, ela tem um reservatório de água limpa, esse caninho é onde faz a sucção da água, ele vai aqui dentro, que já está cheia, porque eu já preparei para estar fazendo esse sofá, aqui embaixo é para onde vai toda a água suja, ok? Aqui dentro eu indico que coloque somente água limpa, porque esses caninhos aqui, geralmente daqui para dentro, ele é bem fininho, então é uma coisa bem milindrosa, se você colocar produto, pode acontecer de talvez entupir ou algo do tipo, e vir a dar problema na sua extratora, essa é uma indicação minha, tá? Não estou dizendo que é regra, se você quiser, pode usar o produto aqui dentro para pulverizar lá, mas é uma indicação minha você ter um pulverizador à parte para você estar fazendo isso e deixar aqui somente para enxaguar, ok? Colocou a água limpa aqui dentro, encaixou a sua extratora, lacrou aqui, beleza, você vai pegar a mangueira, né? Vai encaixar aqui na frente, a maioria das extratoras é dessa mesma forma, se você não usar a 135 vai ser basicamente isso, encaixou a mangueira aqui, encaixou da bomba de água, beleza, pegou o seu bocal, encaixou aqui na ponta da mangueira, encaixou aqui, clicou, beleza, outra dica, sempre, não vamos dizer sempre, que às vezes você vai precisar utilizar uma à parte ou outra, mas na maioria das vezes, use as duas bombas ligadas ao mesmo tempo, porque uma resfria a outra, tá? Então, se elas tiverem as duas sempre ligadas ao mesmo tempo, vai aí aumentar o tempo de vida útil da sua extratora, ok? Mas às vezes você vai precisar usar a sua aspiração, às vezes só bomba de água, pode usar tranquilo, não vai danificar do dia para a noite, tá? Mas não fique fazendo isso sempre com um tempo muito grande de utilização de apenas uma das bombas ligadas diretamente, ok? A sua extratora é basicamente isso que você vai precisar para poder usar, né? Então, aqui você vai ligar a bomba de água para você ter o jato e aqui a aspiração, basicamente isso. Qualquer dúvida sobre esse assunto, pode estar perguntando para mim aí no WhatsApp, que você sabe que tem direto, né? Que eu vou estar te explicando, ok? Tchau, tchau.